Bom dia, crianças! E pra hoje, que prevaleça a vontade de Deus em nossa vida. Que sejamos paz, que sejamos alegria, que sejamos o bem semeado no coração de alguém. E hoje, dia 15 de abril de 2021, quinta-feira, vamos dar início a mais uma aula. Como agora dia 18 é dia de Monteiro Lobato e dia do livro infantil, eu vou iniciar a nossa aula com duas mensagens de Monteiro Lobato. Um país se faz com homens e livros. Quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Nós vamos começar hoje com as nossas atividades do caderno. Vocês vão fazer o cabeçalho com uma letra bem bonita e colocar o nome completinho de vocês. Em seguida, vocês vão escrever língua portuguesa. Nós vamos começar com a leitura compartilhada do livro Menino Poti, que é da Ana Maria Machado e do Claudius. Como eu havia dito pra vocês, cada dia desta semana, eu estou trazendo uma leitura do Dia do Índio, porque no dia 19 de abril, nós comemoraremos o Dia do Índio. E o que vocês vão fazer? Vocês vão assistir o vídeo da história, que eu vou deixar pra vocês o link lá no grupo de estudos e também aqui na descrição deste vídeo. Em seguida, vocês vão fazer um desenho da história e depois vocês vão completar essas duas frases pequenininhas aqui, tá? Poti é um, ele vive numa, lá na... É só assistir o vídeo que vocês conseguem completar essa atividade aqui, tá bom? No número 2, nós vamos fazer um desenho. Como o dia 18 de abril é dia de Monteiro Lobato e dia do livro, vocês vão fazer um desenho sobre o tema. No número 3, nós faremos um ditado do sítio do Picapó Amarelo. Eu vou deixar pra vocês um vídeo complementar do ditado sobre os personagens do sítio do Picapó Amarelo. Então, aqui vocês vão colocar os numerais de 1 até 10. Lá no vídeo vai estar falando número 1, aí vai aparecer o personagem e vocês vão escrever o nome dele. Número 2, vai aparecer outro personagem do sítio e vocês vão escrever. Entenderam? E assim por diante, até chegar no número 10. Depois do vídeo, vocês vão voltar para as atividades do caderno e vão fazer as ortografias das letras G, H, I e J. São as letrinhas que nós vamos recordar hoje, daquelas que vocês já viram lá no primeiro ano. Então, vamos lá. Então, essas daqui são as letrinhas G, essas H, J e K. Vocês vão fazer duas linhas de cada letrinha para treinar a coordenação motora da letra. No número 5, nós temos aqui as famílias silábicas, ou seja, aquelas sílabas formadas a partir dessas letrinhas que nós trabalhamos hoje. Do G, H, J e K. Então, vamos ler? G, 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 G e G. Por que, professora, você não colocou na mesma família? Porque o G, 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 G tem um som, tem o som de G. E o G e G tem o som do J. Então, por isso, eu coloquei separado, para que vocês percebam que o G e G tem outro som. Então, G, 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 tem o som do G. E o G e G tem o som do J. Então, vamos ler novamente. G, 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 G. Depois. Agora, na família do H. Vocês vão perceber que o H está na sílaba, porém, ele tem um som mudo. É como se ele não existisse na hora de eu falar. Então, lembrem quando nós aprendemos as vogais? A, E, I, O e U. Pois então, a família do H vai ter o som das vogais. Então, imaginem que não exista esse H. Vocês vão ler só com o som das vogais. Então, ó, A, E, I, O, U e Ião. Depois, nós temos aqui a família do J. Já, G, 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 Jô, Ju, Jão. E a do K. No número 6, nós vamos trabalhar um banco de palavras para que vocês leiam junto comigo, estudem essas palavrinhas em casa e depois copiem no caderno para aprender a escrita dessas palavrinhas. Essas palavrinhas têm as mesmas sílabas que nós acabamos de trabalhar. Então, vamos ler. G, 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 G Juízo, Karina, Kenzo, Kiwi, Kombi e Kung Fu. Depois que vocês copiarem as palavrinhas no caderno, vocês vão pegar cinco lápis coloridos e vão pintar o Gagogu de uma cor, G e Gi de outra, A, E e O, U com outra cor, já a Gigi Joju com outra e o Kakeki Cocu com outra cor, tá bom? E pra recordar a aula de hoje, nós vamos fazer atividades naquela apostilinha que vocês pegaram na escola. E as atividades são essas do dia 12 a 16 de abril. O que vocês vão fazer? A primeira coisa é colocar o nome completo de vocês, segundo o ano C, professora Fabiana. Em seguida, nós vamos recordar então a letra G. Pintem a letra G bem bonito e nós temos aqui duas palavras, galinha e gato. Na palavra galinha tem a letra G, pintem a letra G ou circulem. E aqui na palavrinha gato também tem a letra G, pra vocês pintarem. Aqui nós temos o traçado da letra G, olhem, observem. Vocês vão fazer a coordenação motora desta letra G, passando por cima do pontilhado. Vamos agora completar as palavras? Nós temos aqui três palavrinhas com G. Gota, garfo, gaveta. O que vocês vão fazer? Vão passar por cima da letra G e depois vocês vão escrever, passando por cima do pontilhado, essas palavrinhas que nós acabamos de ler. Nós temos aqui algumas fichas, fichas de palavras. Vamos ler? Gaiola, milho, gorila e batata. Quais dessas palavrinhas que nós acabamos de ler nas fichas, são começadas com a letra G? Então, nós temos aqui gaiola e gorila. Então, vocês vão pintar a fichinha da gaiola e a fichinha do gorila. Do lado de cá, nós temos outra atividade da letra G. Complete as palavras com as sílabas G, 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 G ou G. E ligue-as fazendo a correspondência. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer é completar com a sílaba que está faltando. Então, vamos ver. Gaveta, girafa, gelatina, cogumelo, gata, galo, gorila e gavião. Vocês vão ver qual é a palavrinha igual a que vocês acabaram de completar e vão ligar aqui nesta lista de palavras. Então, gaveta. Onde está escrito gaveta? Aqui. Gaveta, vai ligar na gaveta. Depois, girafa. Olha aqui. Aqui está escrito girafa. Então, vocês vão ligar. Do lado de cá, vocês vão fazer a mesma coisa. Gata. Onde está escrito gata? Aqui. Então, vocês vão ligar. Deu para entender? Na mesma folhinha, nós vamos passar agora para as atividades da letra H. Pintem a letra H, bem bonitinha. Nós temos duas palavrinhas começadas com H. Humberto e hambúrguer. As duas palavras têm a letra H. Peguem um lápis de cor e pintem a letra H de Humberto e de hambúrguer. Depois, nós temos aqui a explicação de como se faz o traçado da letra H. E vocês vão treinar aqui nos pontilhados, tá? Depois, duas palavrinhas com H. Hipopótamo e hiena. São dois animais começados com a letra H. Vocês vão completar a letra H por cima do pontilhado e depois vão escrever as palavrinhas. Hipopótamo e hiena. E aqui, nós temos quatro palavrinhas nas fichas. Colher, helicóptero, formiga e hospital. Quais dessas palavrinhas são começadas com H? Nós temos aqui com H, helicóptero e hospital. Então, peguem um lápis de cor e pintem as duas fichinhas das palavrinhas começadas com H. Agora, no próximo exercício, nós vamos escrever as sílabas que estão faltando e depois fazer a correspondência com a sílaba certa. Então, vamos ler. A, E, I, O e U. Observem que nós lemos com som de vogal, de A, E, I ou U. Mas, na hora de escrever as palavrinhas, embora o som seja esse som de vogal, porque o H tem o som mudo, é como se ele não existisse no momento de eu ler, mas na hora de escrever eu preciso colocar o H. Hospital, vocês vão completar com a sílaba O. Arpa, com a sílaba A. Hélice, com a sílaba E. Hipopótamo, com a sílaba I. Helicóptero, com a sílaba E. Humano, com a sílaba U. Homem, com a sílaba O. E hiena, com a sílaba I. Depois que vocês completarem, vocês vão ligar. Então, hospital, no O. Arpa, A. Hélice, E. Hipopótamo, I. E assim por diante. Na próxima folhinha, vocês vão ver a ortografia das letras J e K. Então, nós vamos observar os desenhos. Janela, jegue, jiboia, joaninha e juiz. Vocês vão completar com as sílabas que nós acabamos de fazer no caderno. Já, G, Gi, Jo e Ju. Depois que completarem, vocês vão pintar os desenhos aqui. Então, como que vai ficar? Janela, jegue, jiboia, joaninha e juiz. Do lado de cá, vocês vão pintar a letra J. E vão observar que aqui tem duas palavrinhas começadas com J. Jeremias e Jornal. Pintem a letra J da palavra Jeremias e pintem a letra J da palavra Jornal. Aqui nós temos o traçado ensinando como faz a letra J. Depois que vocês aprenderam, vocês vão fazer a letra J como coordenação motora por cima do pontilhado. No próximo exercício, nós temos três palavrinhas com J. Vamos ler? Jogo, jarra, jacaré. Completem a letra J que está no pontilhado. E depois escrevam, passando por cima do pontilhado, essas palavrinhas que nós acabamos de ler. Aqui nós temos quatro fichas. Janela, flor, cenoura e joaninha. Em quais dessas fichas as palavrinhas são começadas com a letra J? Então nós temos aqui janela e joaninha. Então são essas duas fichas que vocês vão pintar. Agora nós vamos recordar a letra K. Pintem a letra K e nas duas palavrinhas que nós temos aqui, Keika e Kibom, são começadas com a letra K. Peguem um lápis de cor e pintem a letra K que aparecer. Na palavrinha Keika, que é o nome da menininha, tem duas letras K. Vocês vão pintar as duas. E depois na palavrinha Kibom. Neste exercício vocês vão treinar a letra K, passando por cima do pontilhado. E depois em seguida vocês vão completar as letras K nas palavrinhas que estão faltando. E depois copiar as palavras logo abaixo, tá? Então vamos ler. Kart, Kombi e Kinder. No exercício das fichas nós temos aí. Coate, Mala, Kiwi e Gaiola. Quais dessas fichas as palavrinhas são começadas com a letra K? Então nós temos coate e kiwi. São as duas fichas que vocês deverão pintar. E no último exercício da aula de hoje nós vamos recordar a família silábica da letra K. O K mais A vai formar K. K mais E, Q. K mais I, Q. K mais O, Q. K mais U, Q. Então vocês formaram as sílabas K, Q, Ki, Ko e Ku. E esta foi a nossa aula de hoje. Que bom que você veio. A sua presença me faz muito feliz. E eu fico sempre pedindo para que vocês estejam aprendendo. Para que vocês estejam se dedicando. E aquilo que vocês tiverem dúvida, vocês poderão me chamar lá no grupo de estudos. Que eu vou estar ajudando vocês. Não esqueçam que eu estou aguardando a foto das atividades. Para poder registrar a presença de cada um de vocês. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã.